Boa tarde, Amanda. Boa tarde, deputados e deputados. Vejo aqui, logados aqui, deputado Carlos Gianazzi, deputado Adriana Boro e deputado Rafael Silva, que a sua esposa está aqui. Não sei se tem mais alguém logado, mas é que consigo ver agora. Quero cumprimentar o público da TV Alesp, a sociedade paulista e paulistana. Dirijo-me a essa tribuna para falar um pouco sobre esse problema gravíssimo, a pandemia do coronavírus, COVID-19, que assola o mundo, assola o nosso Estado e as nossas cidades. Nós estamos aqui passando por muitas dificuldades em razão de não podermos presencialmente conversar com a base eleitoral, cumprimentar, falar, conversar, falar sobre projetos e propostas com a nossa sociedade paulista e paulistana. E, por isso, virtualmente temos aí defendido, falado das nossas propostas, dos nossos projetos, falado das nossas ideias e prestado solidariedade, porque, infelizmente, nós, as informações, as notícias não são boas e que essa pandemia não tem uma previsão ainda de terminar no nosso país e no mundo, especialmente na nossa cidade e no nosso Estado. acho importante falarmos, dirigirmos a sociedade, falarmos que a Assembleia Legislativa não hesitou em discutir essa demanda, esse problema, essa questão muito séria de saúde pública no nosso país, mas aprovamos três decretos de calamidade pública, declaração de calamidade pública no Estado de São Paulo, no município de São Paulo e nos 644 municípios do nosso Estado. Para que cada município, cada prefeito, prefeitas de cada município possam ter a flexibilidade com base na lei de responsabilidade fiscal, que é a Lei 101 barra 2000, no seu artigo 65, ela estabelece que, em razão de calamidade pública, o agente público poderá desfoda daquela flexibilidade sem incorrer na responsabilidade pública de cada agente gestor. Mas isso não significa que o gestor, a bel prazer, pode gastar sem prestar conta, sem responsabilidade, sem ter que administrar muito bem os recursos públicos. Muito pelo contrário, todo agente público tem responsabilidade, e a Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, os tribunais de contas do Estado, do município de São Paulo, em especial que tem um tribunal de contas do município, tem que fiscalizar. E os vereadores da cidade de São Paulo, os vereadores de cada município, eu, nós, os deputados e deputadas do nosso Estado, tem a obrigação, por ofício, de fiscalizar e acompanhar toda essa execução do orçamento do nosso Estado, e como o governador João Dória tem se comportado e como ele tem gastado aquele recurso, que o recurso não é dele, não é a bel prazer que ele pode fazer. O recurso é público, o recurso é da sociedade, e, portanto, tem que ter seriedade, austeridade, responsabilidade e fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, preocupado também com essa questão, especialmente das famílias que mais precisam, das famílias que não têm renda, que muitas vezes têm que pagar suas contas sem ter renda, porque o fato do isolamento social necessário para evitar a proliferação da doença faz com que as pessoas fiquem em casa, mas as contas não deixam de chegar. Por isso, apresentei dois projetos de lei, além de um plano que a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentou ao governador, num plano emergencial, apresentei dois projetos de lei que eu reputo importantes que eu quero dialogar um pouco com a sociedade sobre eles. Eu sou militante do movimento de moradia, de regularização, pós-propriedade, advogado que sou de minha profissão. Eu apresentei um projeto de lei que isenta as famílias que moram em conjuntos habitacionais da CDHU do pagamento das suas prestações por quatro meses ou enquanto perdurar a pandemia do coronavírus COVID-19. Acho de extrema importância que o governador, que é a CDHU, isenta essas famílias que, além de não ter, muitas vezes, renda para comprar comida, para sustentar a sua família, também tenham que pagar prestações da CDHU, a prestação da sua casa, e correr risco de sofrer ações de despejo ou de reintegração e de posse, em razão da falta de pagamento. Por isso, acho que esse projeto de 2020, ele versa sobre essa isenção do pagamento das prestações da CDHU. E espero que seja aprovado. O deputado que coordena os projetos nossos, o deputado Vinícius Camarim, está certamente organizando, como vai colocar essa discussão, reputo também muito importante. O projeto 222, de 2020, ele versa sobre a utilização dos fundos, do fundo estadual, dos direitos da criança e adolescente. O fundo estadual das crianças e adolescentes, é um recurso que é utilizado exatamente para projetos, para custear políticas públicas em defesa da criança e adolescente. Acho importante que, nesse momento, com a anuência do CONDEC, ou seja, com a anuência do DUDU, do Conselho, o Estado possa utilizar esse fundo para combater a falta de investimento, para colocar mais investimento, para comprar cestas básicas, para garantir dignidade para as famílias, especialmente naquelas situações mais vulneráveis. Por isso, eu acho que esses dois projetos são importantes. Espero que o deputado Vinícius Camarinha, além dos deputados que outros deputados e deputadas, dos projetos que outros deputados e deputados apresentaram, certamente, com a mesma relevância, sejam colocados em discussão no plenário da Assembleia, para que a gente possa ter essas políticas em defesa da população. e quero também falar um pouco sobre os hospitais de campanha. Nós temos dois hospitais já funcionando, um outro em construção. O primeiro hospital que começou a funcionar foi o hospital lá do Pacaembu, que já foi palco de muita alegria, muita festa, agora é palco em defesa da saúde pública. O Pacaembu lá que tem tantos leitos que vão beneficiar as famílias que, infelizmente, são acometidas por essa doença. Temos também o hospital lá no AMI, que são 1.800 leitos, que também já tem uma parte deles funcionando. E tem também o hospital que está sendo construído no Ibirapuera. A pergunta que fiz, e esses dias estive lá na Arena Corinthians, é ir na região mais periférica, ir na zona leste, ir no interior de São Paulo, ir na zona sul, na zona sul, não na região nobre, onde as pessoas têm más condições, mas na periferia, especialmente. Eu acho de bom, é muito importante que o governador e o prefeito da cidade de São Paulo possam é pedir para ser acompanhado em região leste, que é a área, onde muitas famílias, infelizmente, também foram e serão acometidas por essa doença. Então, esse é um apelo que eu faço ao governador, ao secretário de saúde, ao prefeito da cidade de São Paulo e ao secretário de saúde do município de São Paulo, para que pensem nessa proposta, na ideia de poder abrir também, construir lá um hospital de campanha lá no estádio do Corinthians, tenho certeza que a direção do Corinthians não deixará de autorizar o que estamos vivendo, infelizmente, tempos de guerra. Por isso, eu quero também aproveitar e falar do hospital Sorocaba, que é um hospital de referência que o governador e o prefeito poderiam, também, destinar aqui o hospital para esse fim, mas, infelizmente, eu acho que são muito tímidos, são muito tímidos dessa falta de política, da falta de investimento, não é falta de recursos, é a flexibilização e a utilização dos fundos, que é um outro projeto de lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, que é o 74, a desvinculação dos fundos para a utilização também do combate ao coronavírus 2019, também proporcionará ao governador e ao prefeito e aos agentes recurso para investimento e investição, além, também, da questão da dívida pública, que também foi anunciado por um período em razão dessa crise solitária. Por fim, senhora deputada, senhor deputado, quer dizer da minha, apesar de estarmos virtualmente, da minha alegria de poder falar ao público, falar ao público das nossas ideias, do nosso propósito, e pedir a Deus que essa crise termine em breve. Deputado, doutor Jorge do Carmo, agradeço a participação do senhor, mas o tempo se esgotou. Obrigada.